I'm your DJ, I bring you the music, people, enter Oi pessoal, eu sou o Angelo Zanqueta e estou aqui novamente para trazer um novo vídeo para vocês Desta vez é um vídeo mostrando como você pode usar a sua mesa de som, tá? Para fazer lives no Facebook ou no Youtube, enfim Usando a mesa de som para você fazer uma live, tá? Então, como eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês, como é que se faz, tá? Mas de antemão eu vou falar que você pega um cabo USB, pluga aqui na minha mesa Minha mesa é uma mesa da marca Tomate, tá? Sete canais com interface de áudio USB Então eu estou tirando o som da mesa via cabo USB e entrando diretamente no meu iPhone, tá? Este vídeo inclusive está sendo gravado assim Estou gravando com o meu iPhone com o som da mesa Então a mesa, eu tiro o som da mesa e ligo direto no iPhone, naquele pluguinho do iPhone Onde a gente carrega, geralmente carrega o celular E esse cabo é um cabo chamado OTG, tá? Através desse cabo você pode fazer tudo isso Pode pegar o som da mesa aqui E tudo que você fizer na mesa de som vai estar sendo transmitido para o seu celular, tá? Então se você quiser fazer uma live aí de qualidade Com o som de muita qualidade Com música, você falando em cima, como eu vou mostrar para vocês, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês como é que se faz a ligação na mesa E daqui a pouco eu volto Bom pessoal, vocês estão vendo aí a minha mesa de som, tá? A minha mesa de som está ligada Está meio tremida aqui Está ligada, tá? Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como você pode fazer uma live, tá? Usando a mesa de som Uma live para o Facebook Ou mesmo uma live para o YouTube Usando a mesa de som, tá? Eu estou usando aqui no caso O microfone sem fio da marca Tomate, tá? Estou com esses dois cabos RCA Eu estou tirando o som do meu computador Eu vou mostrar para vocês aqui Eu estou tirando o som do meu computador A ponta P2 está aqui na saída De fone de ouvido, tá? Do meu computador Vou colocar uma trilha daqui a pouco aqui Para vocês verem, tá? Do meu computador Então a minha mesa de som aqui Não está acoplada ao computador Está simplesmente recebendo o som Da saída de fone de ouvido do meu computador Entrando aqui Neste canal aqui 4 e 5 Como vocês podem ver E como vocês estão vendo Eu estou usando um cabo USB, tá gente? Esse cabo USB Está saindo da mesa E está entrando direto No meu iPhone aqui no caso, tá? Então é tipo um cabo OTG Com a ponta USB aqui E a outra ponta entra naquela No meu caso aqui do iPhone Onde a gente carrega o celular, tá? A minha mesa de som está ligada Via cabo USB Até tomada Aqui, tá? Está aqui na tomada Então ela está sendo alimentada Por fonte elétrica Então é isso, gente É... Saída aqui de fone de ouvido, tá? Com adaptador P10 para P2 Basicamente é isso Tudo que eu mandar aqui para a mesa Vai sair da mesa E vai entrar direto aqui no meu celular Como vocês podem estar vendo e ouvindo aí, tá? O som está saindo aqui via cabo USB E está entrando no meu iPhone Onde a gente carrega, tá? O celular É um cabo chamado OTG, tá bom? E assim vocês vão poder fazer as lives No Facebook Ou no YouTube Bom, gente Como vocês viram aí A ligação que foi feita na minha mesa Agora eu vou mostrar para vocês Como eu mostrei no vídeo anterior Que eu estou tirando o som aqui do meu computador Peguei um cabo P2 Com duas pontas RCA A ponta P2 eu coloquei aqui Na saída de fone do meu notebook E a outra ponta RCA Eu coloquei aqui na minha mesa Na entrada aqui 4 e 5, tá? Vocês notaram aí Como é muito simples Vocês fazerem as ligações aí, tá? Para usar a mesa Para fazer aquela live No Facebook No YouTube Enfim Gravando o som Tirando o som aqui da mesa Gravando direto no celular Via um cabo OTG, tá? Então dá para você fazer bastante coisas Muita coisa com essa mesa E... E transmitir isso tudo ao vivo Pelo Face Qualquer outra plataforma Que faça lives ao vivo Tá bom? Se você gostou do vídeo Deixe aquele like, tá? Se você não for inscrito Inscreva-se, tá? E ao inscrever-se Não deixe de ativar aquele sininho Lá do lado Que senão o YouTube Não manda aviso para vocês Dos vídeos novos Que eu lanço aqui no meu canal Tá bom? Então mais uma vez Obrigado pela visualização Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo